Nesta sessão solene de 500 anos da reforma protestante, inicialmente eu quero dizer, fora Butler, a autora da ideologia que quer destruir a família do povo em todo o mundo, e ela aqui no Brasil não é bem-vinda. Esta é a minha palavra inicial. Logo, senhor presidente, e queridos pastores, pastoras, bispos, bispas, missionários, protestantes e evangélicos aqui presentes, dizer, não quero me ater a muitos dados históricos, porque muitos colegas já o fizeram ao longo da sessão, mas me ater especialmente em um detalhe da história, porque muitos não sabem por que somos protestantes. Na verdade, a igreja é instituída por Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, começada por Pedro e os apóstolos de Jesus. Elas começaram com o Evangelho genuíno, valorizando a Bíblia Sagrada, mas no ano 320 teve o início ao uso de velas. 381, organizou-se o culto à Maria. 400, oração pelos mortos e sinal da cruz. 503, a doutrina do purgatório. 608, começo do papado. 778, culto a imagens e relíquias. No ano 1000, canonização dos santos. No ano 1100, culto aos santos e anjos. Ano 1123, celibato do sacerdócio. Ano 1546, a tradição ganha a mesma autoridade que a Bíblia. Ano 1870, a infabilidade papal. E em 1950, a Assunção de Maria é declarado artigo de fé. Aqui estão os desvios teológicos e dogmáticos da igreja instituída por Cristo. Por isso, Lutero, Calvino e todos os reformistas, pós-reformistas, tiveram que chamar a atenção do mundo para a necessidade das 95 teses. E hoje, seu presidente, com esta reforma, é por isso que o mundo ocidental conhece direitos humanos. Isto não é uma bandeira da esquerda. Nasceu com a reforma protestante. Conheceu também a escola pública. Não é a bandeira da esquerda. Nasceu com a reforma protestante. A reforma agrária não é uma bandeira dos vermelhinhos. Nasceu com a reforma protestante. Tudo isto, a valorização das mulheres, inclusive. Hoje, nós vemos em nossas igrejas, pastoras, bispas, missionárias. Quantas mulheres piadosas como a minha avó, jovelita, de 85 anos, que ora em média 4 a 5 horas por dia e tem calo nos seus joelhos. E se eu estou aqui, nesta tribuna hoje, eu sei que é fruto de oração da minha avó de círculo de oração. Quero tributar nos 500 anos da reforma um tributo às mulheres reformistas, às tias de escola dominical, estas que educam as nossas crianças para que não sejam influenciadas pelas battlers da vida. Deus abençoe o Brasil, viva a reforma protestante, viva o Brasil e vamos reformar o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Legenda Adriana Zanotto